Fala pessoal, bem-vindo ao Matemática Ano com Azari. Beleza? Vamos resolver uma questão de conjuntos da Fulvestre 2018. Vem comigo, vamos lá! Dentre os candidatos que fizeram provas de Matemática Portuguesa e Inglês no concurso, 20 obtiveram nota mínima para aprovação nas três disciplinas. Além disso, sabe-se que 14 não obtiveram nota mínima em Matemática, 16 não obtiveram nota mínima em Português. Enfim, né? Repara que tudo que ele fala para a gente aí é não, não, não. E são três disciplinas, Matemática, Português e Inglês. Então, vamos fazer aqui três bolotinhas. Aqui estão minhas três bolotinhas. Então, pessoas que não conseguiram nota mínima em Matemática vão estar aqui, botar assim, não, Matemática, não, Português e não, Inglês. Certo? Esses 20 aqui, ele vai ficar lá de fora. É o pessoal que obteve nota mínima, que está ao contrário, está vendo? Para eu preencher isso aqui, eu tenho que começar pelo meio. Ele deu o meio para a gente? Deu aqui, ó. Duas pessoas não obtiveram nota mínima em Português, Matemática e Inglês. Então, aqui no meio eu coloco duas pessoas. Olha aí. Agora, vamos pegar as interseções duplas. Português e Inglês dão um total de sete pessoas. Português e Inglês, sete pessoas. Então, ó, Português e Inglês, sete. Já tem duas aqui, então eu faço sete menos dois, cinco. Agora, vamos pegar três pessoas, Matemática e Inglês. Então, Matemática e Inglês, três pessoas. Está aqui, né? Matemática e Inglês. Já tem duas, então eu coloco uma para completar. Matemática e Português. Matemática e Português, cinco. Já tem quantas? Matemática e Português. Já tem duas aqui no meio, então eu subtraio. Lembre-se, essas interseções duplas sempre subtraem da interseção tripla, porque ela está contada aqui dentro, do sete, do três e do cinco. Agora, ó, doze pessoas não obtiveram nota mínima em inglês. Então, doze pessoas é o total que não conseguiram nota mínima em inglês. Então, aqui dentro do inglês tem que ter doze. Sete mais dois, oito. Faltam quatro. Dentro da bolinha do Português tem que ter dezesseis. Do não Português, né? Tem que ter dezesseis. Já tem quantas? Cinco mais cinco, dez. Para dezesseis, faltam seis. Então, aqui dentro tem que ter dezesseis. Da Matemática tem que ter quatorze. Que não conseguiram nota mínima em Matemática. São quatorze. Aqui, ó, Matemática, quatorze. Então, cinco mais um, seis. Para quatorze, oito. Está preenchido. Agora, qual é a pergunta dele? A quantidade de candidatos que participaram do concurso. Então, agora eu vou somar todo mundo. Beleza? Somando todo mundo, você pode pensar assim, para adiantar o seu lado. Dentro da bolinha de Português, que é o maior, tem dezesseis pessoas. Então, eu já somei isso aqui, né? Um, dois, três, quatro. Ó, então eu vou somar agora mais oito, mais um, mais quatro. Vai dar quanto? Nove mais quatro dá treze. Então, vai dar aqui dezesseis mais treze. E mais o vinte que está lá fora. O vinte também fez a prova, né? Ele participou do concurso. Olha o vinte aqui fora. Beleza? Então, somando isso aqui, eu tenho um total de quantas pessoas? Dezesseis mais treze dá vinte e nove. Vinte e nove mais vinte. Então, quarenta e nove pessoas, né? Participaram aí do concurso, no total. Então, a resposta é quarenta e nove. Questão simples, né? Da FUVEST, sobre conjuntos, mas para rever conceito mesmo. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa o likezão para nós aí. Fui!